Hoje eu vim aqui para testemunhar o que Jesus tem feito na minha vida por meio da igreja, por meio da célula e acima de tudo após o encontro face a face com Deus O ano passado nós estávamos afundados em dívidas na qual nós avalizamos uma pessoa e a mesma não pôde honrar E essa dívida, esse valor era muito alto e sobrou para mim como avalista apagar a mesma Nós já tínhamos os nossos compromissos que não são baixos são um pouco grandes também E quando estourou essa dívida, esse problema grande eu não sabia o que fazer mais Por mais que nós estamos na igreja orando, por mais que nós estamos buscando por mais que nós estamos entregando ao Senhor a ansiedade fala mais alta Começa a bater o medo, começa a bater o desespero Nós não sabemos o que fazer Cobrança, dívida, pressão, banco ligando, cobrança daqui, cobrança de lá A gente vai para o face a face com um pensamento volta com outro E o que mais me chamou a atenção no face a face foi quando fala da fidelidade com Deus de quando fala no dismos, de quando fala nas ofertas que nós falamos em fidelidade com Deus nós falamos em Deus, nós lemos Bíblia, nós oramos porém nós esquecemos do compromisso que nós temos com Deus que é trazer o dismos e a oferta à casa do Pai Eu me lembro na administração que Deus falou muito no meu coração naquele momento E eu aprendi, o que eu mais aprendi no face a face no decorrer todo foi que nós precisamos entregar para Deus e deixar Deus trabalhar Muitas pessoas não entendem porque para quem vivia blasfemando, para quem vivia reclamando hoje está sorrindo, hoje está alegre Muitos reclamam da crise, muitos reclamam daquilo mas não tem me faltado nada Deus Ele supra nossas necessidades Hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu não devo nada A minha dívida se findou Hoje nós conseguimos honrar os nossos compromissos conseguimos pagar as nossas dívidas Eu me chamo André Eisono e eu vim aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o Salvador E eu me chamo André Eisono 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 E eu me chamo André Eisono